Como é que é maldinha? Daqui com vocês a CrickPT e sejam bem-vindos aqui a mais um fantástico episódio de Grand The Photo. Bem malda, no último episódio o Michael descobriu que a Amanda, a mulher dele, estava a o atrair com o treinador de ténis. E o que é que se vai passar aqui? Não faço ideia, mas vamos fazer uma missão com o Michael. Neste episódio vai ser dedicado a fazer missões com o Michael e vamos ver quais é que são as missões que a gente temos por fazer. Temos uma com o Lester, ok? Estranhos e doidos, vamos fazer a principal que é com o Lester, vamos ver o que é que o maluco do Lester quer. O Lester foi um personagem que a gente desbloqueámos no episódio passado. Mas primeiro vamos levar uma máquina um destes, né? E para esta aí a sua máquina, oh velhote, calma, calma, tens de ter calma, estás muito a... Ai, já destruíste o teu carro, Zé? Não, só por causa disso vou levar este, está melhor. E aí, empresta aí o teu carro, velhote, vai ver se isso anda. Oi, antes de mais desativar a música... É lá, maquinão, são maquinões. Oh, pronto, caga. Não queria levar aquele porto estava destruído e acabei por bater com este carro, curto. É lá, maquinão, oh. Oh, tu, 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 puxa, velhote. Vamos ver o que é que o maluco do Lester quer. Estamos a 3 mil quilómetros da missão e é isso, bora. Sempre a fundo, como eu já vos habitei, em grande até faltou 5, velho. Oi, 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 toma. Ia também a ultrapelar pessoas, a mandar apostas abaixo. Faz parte, Zé, de GTA. Sabe, GTA é aquele jogo que é sossegada que nunca mais acaba, Zé. Bora. Se eu chegar com o carro inteiro, não vou chegar, é milagre. Bora. Oh, sempre a fundo. Espero que vocês estejam a gostar de GTA V aqui no canal. E é isso, apoio com o botãozinho do like. Ui, ui, belhote. É lá, curtiram esta redução? Ia, Zé, este carro é qualquer coisa, Zé. Sempre a fundo. É lá, tínhamos ali um salto por fazer, mas não vamos fazer, porque vamos mas é diretos à nossa missão. É lá, isto anda boé, meu. Olha, já me enganei, não entra a essa, bora. Ui, ui, ui. Olha o e-mail. Michael, meu dinheiro, onde está? Você não quer que eu te visite de novo. Pois, a gente tivemos, tivemos stress com este gajo no episódio passado com o Martin Madraso. Madraso, deu-nos com um ataque de golfe, pelo corpo. Bora. Ui, era mais tarde. Bora, sempre a fundo. Ui, era para a Lisa. Come on. Ia, Zé, este corte é brutal. Curtiram-me, Zé, tê, 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 tê. Oh. É lá. O que é que vamos aqui fazer? Ok, o Lester. Onde é que é a missão do Lester? É nesta casa, Zé. Não é? Tu entras assim na casa do homem? Pois entras. Bora. Ui, tem uma câmera. Curt, só um minuto. Curt, a sério que o Lester tem? Como é que é, Lester? Bora. Ui, que casa é esta, maluco? Eu estava me perguntando quando você apareceria. Eu estava morto. Então, como é que é? Então, Lester, estás de cadeira de rodas, maluco? Você precisa de minha ajuda. Eu sei. Porque você veio aqui. O que mais, você... Eu não fui um bom amigo para você, Lester. Eu sei o que. E você vai me fazer o que eu quiser. Claro. Eu preciso ganhar uma grana. Claro que voltei ativa. Olha, Lester, sobre o que aconteceu antes. Eu sei que você nunca mencionou meu nome. Eu sei que eu não estou em nenhum liste em algum lugar. Eu sei que você nunca me perdoou. E para você, você tem que descobrir lá. Eu nunca me disse a ninguém. Que, em vez de de decompôs lentamente em Norte de Yankton, você está decompôs lentamente em Los Santos com um desfile. E uma esposa que você não te ama mais. Eu amo, eu amo. Ela nos ama. Ok. Então... O que é que estás a falar, velhote? E você está zangado com a gente. Está bem, está bem. Vamos roubar em breve? Brutal. Ei, belhote. Tenha lá calma contigo. Vá até a loja de suburban em Vinehud. Ok. Espero que o carro esteja aqui estacionado. Já é um larão carro. Ah, está ali. O maquinão. Claro que vamos neste maquinão. Está um bocado amassado. Mas anda, ora. Ok. Rádio desligada, bora. Mais atrás. Ora, siga sempre a fundo. Não. Olhe. O que é que vamos fazer uma loja de roupas? O que é que vamos fazer uma loja de roupas? Bora. Olha o olhar aqui. Corta aqui. Oi. Lhote. Bora. A minha sorte é que o Michael, o Michael, vive numa, numa parte da cidade que é a parte da cidade mais rica, que é o pessoal de onde tem estes maquinões. E isto é brutal. Ok. Aí está ela. Suburban. Só estacionar aqui o carro. Minha mãe enfrenta aqui a loja. Vamos ver o que é que é aí. O que é que vamos comprar, Zez? Com licença. Então, como é que é, amor? Estás boa? Nerd. Algo nerd, jovem. O que é que é que é? É, é. Eu não perdi o meu trabalho. Claro. Estou muito velho, me entregue. A mesma coisa que aconteceu com o meu pai. Agora você vai se encontrar com uma geração diferente. O que é que é? Um colete e umas bermudas. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Compre um traje adequado. Vamos ver coletes. É live. Bonito. Ok. Qual é que escolhemos, Zez? O vermelho? Não. O preto. O preto fica bonito. Ou este? Ah, vamos ver este. Ok, sim. Ok, sim. Ok, vá. Porta-te bem, vá. Fica bem, obrigado. Agora, Zez. Compramos aí um... Hum, um coletezinho. Vá até o prédio do Life Invader. Bora, já estamos a ligar para o Leicester. Uiu. Aí é maluco. Vocês não dão uns piscas, mano. Bora, sempre a fundo. Arranca apostas, abatei nos carros. Aí é Zez, já fiquei sem porta, sem... Aí, olha lá, neste carro está um bag-se para estragar, Zez. Mas desde que anda... Ora, também não vou trocar agora aqui de carro, não vale a pena, estamos perto da missão. Ainda assim, anda bem, gás. Bom, travar é que já não trava muito. Ó, uns sem mazé deste carro. Vai até a entrada dos fundos, ok. Life Invader, ok. E ele ali a bater no nosso carro, curto. O que é este mozé? Vai fumar? Ah, ótimo. Ah, PM está pressionando para mais funcionalidade. Ah, mas nós estamos maxados. Eu quero dizer, se qualquer coisa, nós temos que estripar as funções. Especialmente se nós planejamos de lançar um update de aplicativo completo um ano mais tarde. Oh, meu, você sabe que é... É, bem, você sabe que tem que fazer o que tem que fazer, sabe? Eu quero dizer, estamos falando beta em Q4, talvez Q3. Olha, milestones são uma coisa, mas quando o design está mudando sua mente, semeadamente, no ano, não há muito que você pode fazer sobre isso, sabe o que eu digo? Olha, a minha união de alocados de brilho foi um pouco, então... Espera um minuto, eu sei o que? É, eu acho que sim. Eu, 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 eu T-Temp, certo? É. Você sabe, você tem que fazer algo para mim. Ah, eu tenho que colocar uma coisa para você. Eu gostaria de manter este outro fora da base, se você sabe o que eu quero dizer. Ok, vamos atrás do gás, siga o programador, está bem. Eu sigo. Vais? Ah, vais vir à consultora, está bem. Então, malta, como é que é, tudo bem com vocês? É, amor, é destas amores, estás boa, ah? Sim, senhora. Então, o que é que a gente devíamos aqui fazer? O que? É, sério? Fecha os pop-ups? O que é que vocês andam aqui a ver, Zé? Sim, não é seguro para trabalhar, ah? Eu, eu, eu fecho e eles abrem no Zé. Eu vou fechar os pop-ups. Vê o que eu posso fazer. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Começam-se rápido, mano. Você escreve o seu melhor coisa nas suas twins. Depois disso, é só um hack-chip. Ai, come on, mano. E aí, Zé, que é que eles andaram aqui a ver, Zé? Pornografia, mano. Ok, roda o programa anti-vírus. Oh, meu Deus. Anti-vírus, ok. Anti-vírus. Clique no botão escanear. Ok. Estão bem? Oh, meu Deus. Apareceu de novo, Zé. Ok, isto terminará. Já foi. Ok. Olhe, olhe-me este molo curto. Vivi. Isto é só malucos, Zé. Olha para estes gajos, meu. Oh, expliquei a maceira, velhote. Como é que tu conseguiste ter um emprego a comportaste assim, meu? Olha para estes dois malucos, meu. Sabote, não sei o quê. Oh, meu Deus. Isto é só malucos, malucos. É só malucos, meu. Não sei como é que estes gajos conseguem ter este emprego, mano. Olha. Nice, um telefone. O que é que vamos fazer o telefone, Zé? Ok, nice. Um chip. Vamos pôr lá um chip. Ok. Está feito. Não deixei a mala, bilhote. Levo a mala contigo. Olha, saia do prédio. Tu ainda levas a mala contigo? Oh, isto é só malucos a trabalhar nesta empresa, mano. Olhe para isto. Sim, está bem, está bem. Ah, vá. Porta isso bem, bilhotes. São malucos. Olha, olha. E andares um bocadinho mais rápido, Michael. Não andas. Life tomorrow. Está tudo a ver café. Ninguém trabalha. Se eu derrubo no Eukist, é a tua culpa em uma cidade literária. É, é. Então, ele anda ou não? Mas mexe-se com o hoje. Ou como é que é? Ok. Assista a apresentação na casa do Michael. Ok. Olha, está aqui um maquinongo daqueles que eu gosto. Sempre a fundo, né? Parece que tu não sabes. Está ali o nosso estacionado, mas eu gosto mais deste. Ela. Estou doido, eu te doido. Isso anda. Gandalf City. Isto parece um SLK. T-Bag time, meu amigo. Lester, você ouviu-me? Oi. Desculpa lá, bilhote. Olha esta máquina, Zesh. Ai, meu. Sempre a queimar pneu. Olha aí. Sempre a queimar pneu. Oi, bilhote. Este carro vai ficar para as gentes, Zesh. Só vou estacioná-lo ali na nossa garagem. Ah, ah. Sim, a gente já vamos falar. Vá, a porta de bem, bilhote. Ali o carro da nossa mulher ou da nossa filha. Viajas pelo país, ok? Olha. Estás a ver, estás. Baza daí, bilhota. Vai. Ai, que lixar. O que é que manda nesta casa sou eu. As coisas de borrar. Mudar de canal. Olha, aí está. Aumentar o volume, siga. Espero o Jay Norris pegar o protótipo do telefone e então ligue para ele, ok? Ok. Ah. Ah. Ok. Jay Norris, Life Invader, founder CEO. Aham. Ah, foi. Ok, ok É, 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 revolucionário, é Ah, é? Para testemunhar o quê? O futuro? Ai, está tudo maluco É, ganda telemó É, ok A sério? Está tudo maluco o telemóvel, você acha? Ah, ok Ai, agora está tudo zangadas Ok, ok O que é que ele está a fazer? Neste momento, na minha apresentação, Ok Ah, é? Ah, é? Ah, é? Ah Vai, vai Ah O que? O que é que ele está a fazer? O que é que ele está a fazer? Ah, não me apareceu nada Oh, Deus Spera que o gente ama Ok Si A dominação do mundo Ainda vamos estar a ouvir este cara novamente, isto não dá para passar à frente Estou farto de avisa Não percebi aquelas as Não me apreciou nada para fazer É revolucionário Como se não dá para passar à frente Boa tarde estou a ouvir outra vez O que é isso? Ah agora já dá E-mail, mensagens, contactos Estou ali para quem és? E-mail Contactos O que é para o Leicester? Será que é para o Leicester? Ah já está... Ei amantes, tive que experimentar todos de novo Tive que experimentar tipo um a um Estão... Ihhh abelhotes Rebentou-lhe o telefone na cara Curte Sim a lost Sim a lost Ei amantes, malucos Rebentou-lhe o telefone na Carols Ei abelhotes Brutal esta missão Gandas malucos Missão cumprida Solicitação de amizade Boa O Michael pode trocar de roupa No quarto dele Eu sei Olha já estamos a ligar para o Leicester Quando acaba a grana... Ok Este gajo é demais é? Estes personagens estão-me em boeda loucos Bem vamos fazer mais uma missão com o Michael Porque é para o episódio não ficar pequeno Que o último episódio foi curtinho Que eu não tive muito tempo a gravar É vamos ter com o Leicester outra vez Vamos fazer uns treinos e doidos Treinos e doidos, bora Vamos fazer desta vez uns treinos e doidos Vamos deixar o Beagle na garagem E vamos roubar outros Esses parece que vocês já não sabem Vocês já não me conhecem Ui não quero um smart Sim É lá maquinão 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 Oh velhote Oh my god Espera ai espera oh velhote Será que conseguimos apanhar o gajo? Não mete mas é armas é Oi Olha olha parou Espera ai Não esqueçam Zez Já estou hoje a guardar Esqueçam os carros rápidos Vamos mas é neste American Muscle aqui mesmo à vacantes Por favor não Por favor não Um asa mas é do carro Zez Motherfucker Motherfucker Ai Oh que chave tudo isto é uma banheira Eu queria ir com uma aqui não mas pronto Vamos nesta banheira também Vamos nesta banheira também Eia mano Eia velhote Arrancar posto seja o maior Zez Ora isto também anda Eia mano isto anda bué também Pumba vai buscar Pumba vai buscar Isto é assim para bater com os carros Eu desmancho os carros todos ao meio Vem aqui os maquinões Pumba e bates num que estava estacionado só por causa disso Olha a Amanda Olha a Amanda Mas tu é que me ligaste maluca Ora vamos neste agora Olha já me arrancou a porta este maluco Bora vamos neste Vá até a Amanda Agora para ir ter que a Amanda Oh God O que é que a Amanda quer Esqueçam a missão dos trenhos e doidos Vamos ver o que é que a maluca da Amanda quer Só vamos aqui ao mapa E vamos marcar a Amanda Não sei o que é que essa maluca quer da gente mano E tirar esta música horrível mano Bom bora O que é que essa maluca quer Bora sempre a fundo O carro está um backspot destruído Mas bora O que é que a maluca da Amanda quer da gente Velhotes Ainda por cima isto não trava Eia maluco Bora Quer sopa né Quero que eu lhe faça Oh my God Ela quer sopinha Ela quer sopinha Eia pareciam Viram Zés Pareciam um Lamborghini ali Sim malta isto dá para pôr os carros que vocês quiserem Para jogar Mas é com modos Acho que O que é que se passa ai maluco Entra na viatura policial Entra na viatura policial Por que é que queremos um carro da policial Olha olhe olhe Olha olhe olhe Ai já estão a disparar em mim Zé Criado Estão ainda nos Estão ainda nos Estão ainda nos Está sob controle Lâmina 3 estrelas Oh my God Não queres ir para a cadeia? Ah ela foi presa, nós estamos a safá-la Ela está dentro do carro, não é? Ah pois está, está ali Estamos a safá-la a Amanda Tem calma Tem calma, relaxa E a maluca Vamos lá E te calares velhota Cala-te Ela está no carro com a gente Está lá na parte de trás Foi presa não sei porquê E a polícia ir embora Vai, desaparece a polícia Desaparece, desaparece Olha, ainda não viram Não, iam me ver Come on Mano, como é que vais fugir a 3 estrelas velho Eu nem sei para onde é que estou a ir Olha, vê que sem saída Vamos ter de dar aqui a volta à polícia Pois LSPD Vai te lixar LSPD Não levas nada daqui Ai, já estão a disparar contra mim Vaza, 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 vaza Vai, sempre a fundo Não para Bora, bora, não para, não para Vamos agora, polícia em frente Vira, vira à direita Direita Temos de andar a fugir à polícia Zez, agora à esquerda Agora entra aqui Ora Ei, abelhote Onde é que tu estás a ir? Ei, mano Pode ser que aqui ninguém me beija Ai, eles têm helicóptero Anda lá, polícia Tu não viste nada, Zez Por favor, desaparece estrelas Bora Já está? Anda lá Come on Zez, éramos para fazer a missão dos treinos e doidos Nem fizemos nada Nice Leva a Amanda para casa Eu levo, bolhota O que tu estás a ir a falar? Ia, que missão maluca, mano Safámos a Amanda Da polícia Roubámos um carro da polícia Isto Isto é sérgio Sempre Sempre a fundo Pronto, olha Em vez de fazermos a missão dos treinos e doidos Fizemos esta Próximo episódio É missão dos treinos e doidos Ganda a salva Nice Salto único fracassado, o que? Porquê? Não sei, mas também não entra essa, siga Zez, ela está sempre a implicar com a gente, meu Nós dois dá-me-la e ela ainda por cima é pobre e mal agradecida, meu Sempre a implicar com a gente, olha onde é que estou a ir, estou a ir para casa, não é o maluco? Não, não é realmente honey, veja, eu sou uma semi-sucessiva, eu tenho um pouco de amor, curto, não sou-me aqui nós ao pé da casa do Michael Ei não vou levar um carro do FIB para casa, boa boa pois, o carro é nosso agora Já estás em casa Amanda, pronto Desfaça do carro, não dá para estacioná-lo, pois Obrigado Ah, não se preocupe, espalhote, agora vou ter-me de liberar do carro Oh God Oh, vou pô-lo aqui ao pé da porta de casa, não é? E aí, abriram aquele carrão? Vou estacioná-lo aqui, aquele carrão laranja, brutal Zez E é isso malta, vamos chegar por aqui neste episódio fantástico de Grand Theft Auto 5 E é isso malta, vemos no próximo episódio com vocês, queria que eu tenha obrigado e fui! Tchau 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 Tchau